Música Partido SDT recomenda begoverno atuari monumento Ida e fatem castigo Presidente República da Huluk Francisco Xavier do Amaralian e a Wailabua, município VKK. Quadros estrutura partido Associação Social-Democrata Timorense KSDT, o militante Sira, a la visita a Wailabua, fatem e bem membro Comitê Central Fretilin Hadadur, primeiro Presidente da República Francisco Xavier do Amaral, onde membro Sira e a tine em reunida a Tuxia Ritu Noura Sinhitum. Objetivo visitar a Tuhatudo Bazeera São Fonsira, com a luta saudoso Francisco Xavier do Amaralian e a tempo de resistência. Comandante companhia, força autodefesa ninha. Nem que a anemãe assistiu, rau Rambuco dun, queres ir, comandante setor, moco, moco, ninha, sorin, fuchifal e sorin, camarada Diego Munizma, que Rambuco vá. Depois de Sira, que as tentilumano, haruka, setona em rua, ida cabaia, ida vestido. Ida vestido, né, baça oulo, baça avô, lacona. Ida cabaia, né, ba baça avô, conakêdes ninha ha san sorin karuk. Pois, katuas ninha oklu monu, barai, ninha hakru, hodihilisikias ninha oklu. Pois, wano oklu monu, katuas hakru, sira hotoutu haklalak, hatung traidores. Ida, né, momento, sira, hansahadadur, abô, né, tamar diha contradições por motivo planeamento. Plano orientação, né, mcandia contra mal. Presidente do Partido ASDT, Francisco da Silva, husuba governo, atuari monumento, ida, iha wailabuá, fatinibê saudoso Francisco Severo do Amaral, honi membro, sira, retancastigo bam. Portanto, teves, ouin loron, e escolas, moi, te preciso aprender, de boa democracia, respeito humano, direitos humanos, bai, marroto, e, raufier, kata itani, estado, sei halabatoto, pra que, fatinibê, sire, esse monumento pra itani, alen, sira, belmai, visitavam barua, itani, alen, ou be, alen, sira, belmai, visitavam. E, bat, alen, sirtomach, nebe, ea tempo difícil, sire, fô, sire, ni contribuição. Ita, roto, precisa, fô, lima, mamalu, li, li, u, tan, fô, hanuim, bamalu, pra que, nasa, un, belsai, forte, e, desenvolvimento, ba, família, toma, povo, toma, que trailaram. Também, abarak, mate, abarak, teiros, tamé, tine, rai. A, fô, in, halau, visita, e a, fatin, referen, estrutura, partido, ASDT, acompanha, husi militante, sira, continuo visita, o malulik, li, u, rai, o decimo, matak, malirin, husi bei, ala, sira, atun, ne, partido, ASDT, belforte, no competitivo, e a eleição presidencial, no parlamentar. Anisheto leite, Zemen. Amen.